Minutos, vamos tratar de um caso sério agora. Uma mãe denunciou uma dentista que gritou com a filha durante a consulta. E mais, tudo foi registrado em vídeo e agora será apurado pela polícia. A gente vai repercutir com detalhes exclusivos o vídeo do momento em que acontece essa agressão verbal. Põe no ar. Chega! Chega! O Vírdio, compartilhado nas redes sociais, repercutiu na região e mostra o choro da criança durante consulta com uma dentista em Itajubá. Repare que a mãe da menina se incomoda com a situação e ainda tenta alertar a profissional. Para que você mexa. Não, mas olha que você não pode falar com ela assim também não. Mas a dentista ainda rebate a mãe. Você é dentista? Vai falar com a minha filha assim também não? Não, mas para que ela não mexa. Não, mas do jeito que você está agindo. Não é coisa sua da sua profissão? Eu também estou falando para mim. Não, mas você está sendo agressiva com a minha filha. Logo após o ocorrido, a mãe da criança procurou a polícia para denunciar a profissional. Tudo aconteceu durante atendimento na policlínica da cidade. Segundo a mulher, a filha tem uma anomalia congênita no cérebro com algumas limitações. E na cidade, é a única dentista com especialização para as necessidades da filha que precisava extrair os dentes. Só que o atendimento gerou muitos constrangimentos de acordo com a mãe. Quem que foi errada foi ela. A mamãe já chamou a viatura, a gente já fez o BO, agora a mamãe está com o processo em cima dela, tá bom? A Polícia Civil de Minas Gerais informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e responsabilidade da profissional contra a menor. Só que a polícia explicou por meio de nota que as investigações seguem em sigilo, devido às condições de vulnerabilidade da vítima. A prefeitura de Itajubá também se manifestou e afirmou que um processo administrativo foi aberto para apurar o caso.